Tião Galinha descobriu que foi enganado por Zé Inocêncio. Zé Inocêncio inventou essa história de Galinha Preta. Ter isso da sua cabeça, que se não vai dar em coisa boa, não. Mentira. Eu vou tirar essa ali. Ele ficou muito bravo, foi? Porque ele jurou que ia matar o senhor, se estivesse mentindo pra ele. Esse aqui, ó. Fura até pensamento. E eu... Hoje... Ore pra quem for pra que esse fim da peste me apareça por aqui. Renascer.